Música Olha, desde o mês de abril nós temos feito uma campanha aqui na Vinac, na tentativa de levantarmos novos mantenedores. Está sendo distribuído o nosso jornal com todos os mantenedores ativos aqui da Visão Nacional para a Consciência Cristã. Juntamente nós estamos enviando uma carta onde nós fazemos um apelo para que cada mantenedor levante um novo mantenedor. Desta forma nós estaremos duplicando, melhorando as condições aqui de financiamento da Vinac que tem aqui um escritório montado e também diversos projetos como o próprio jornal, programa de TV, programa de rádio, o nosso site, campanhas evangelísticas, campanhas de defesa da fé e é imprescindível a sua oração, a sua participação e o seu apoio. Você que já é mantenedor, continua fiel aí com a sua contribuição. Você que não é mantenedor, você pode se tornar, inclusive pode ligar agora para nós 3342-4654, você que mora em Campina Grande, com uma oferta de R$10, você nos ajuda a manter essa bandeira hasteada, essa chama viva na cidade de Campina Grande que tem repercutido na Paraíba e no Brasil. Você que mora fora de Campina, você com uma oferta a partir de R$15, vai receber um boleto bancário na sua casa e mensalmente nos ajuda com essa contribuição. Agora você fica com o primeiro trecho da mensagem do pastor Paulo Solonca. A igreja de Jesus Cristo tem sofrido assim a ação solapante, trabalhando por baixo dos alicerces da igreja, no que se refere aos princípios bíblicos. E a gente percebe que, hoje muita coisa do que se ouve falar como sendo proveniente do evangelho não tem nada a ver com a proposta inicial do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você soubesse que isso não é novidade alguma. O apóstolo Paulo, já lá no seu tempo, ele tinha o receio de que a igreja estivesse perdendo a sua simplicidade. E eu confesso, meus irmãos, hoje, andando por muitas partes do Brasil, que eu estou muito preocupado com aquilo que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus. E minha oração, antes de vir para cá, desde que recebi esse convite e essa responsabilidade, eu pedi ao Senhor que ele não permitisse que esse evento se transformasse apenas num mega evento, mas que, nesses dias aqui, houvesse realmente uma conscientização a respeito do que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Qual é o seu papel, a sua missão? Paulo já tinha observado isso quando ele olhou para a igreja que estava na cidade de Corinto e ele, quando escreve uma carta, a segunda carta, no capítulo 11, verso 3, ele diz assim, Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus queridos, Cristo é alguma coisa simples de ser entendida. A mensagem, o evangelho de Jesus Cristo é simples. Nós, os homens, complicamos demais. Teólogos, complicaram demais Jesus Cristo. Líderes da igreja de Jesus Cristo corromperam a simplicidade do evangelho. Em nossos dias, a igreja pouco se parece com aquela igreja dos tempos primitivos. E uma das pragas que tem se afetado a saúde da igreja é essa institucionalização exagerada. A organização passou a ser mais importante do que pessoas. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, Jesus Cristo olhava para a pessoa. O negócio de Jesus Cristo era relacionamento com pessoas. Ele veio a esse mundo para buscar e salvar pessoas perdidas. Jesus Cristo não veio aqui promover uma nova organização. Não estava preocupado com isso? As pessoas, hoje, e no decorrer de todos os séculos, parecem que passam a idolatrar a instituição mais do que os objetivos para os quais ela foi criada. Hoje tem pessoas que são capazes de falar horas a respeito da sua organização sem falar de Jesus. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.